I get those news from Jerry's time Papu, papu Papu, papu Papu, papu I get those news from Jerry's time Papu, papu I get those news from Jerry's time Papu, papu Salve, salve, oligna, obede E hoje tô aqui começando hoje mais um videozinho de trollagem Meus amigos, hoje a gente comprou aqui vários papéis filmes Pra quem não sabe, mano E isso aqui é meu fiel amigo Meus amigos, toda vez que alguém compra um carro novo aqui na casa Eu já tenho uma trollagem específica que é conservando o carro dos meus amigos Ó, pra quem nasceu nos anos 2000 Cês tá ligado que a mãe de vocês usava isso aqui pra tudo, rapaziada Se você falar que a sua mãe nunca usou um trem desse aqui Você não nasceu direito nos anos 2000 Mano do céu Que jogo da hora, rapaziada Hoje eu vim falar pra vocês do Dragon City Que é um jogo totalmente gratuito, tanto pra Android, tanto pra iOS E rapaziada Você pode colecionar milhares de dragões dentro do jogo Você pode construir império dentro do jogo, mano Você mesmo E aí como que funciona pra crescer? Você vai pegando comida, vai pegando ouro, vai pegando joias Tudo isso pra você poder fortificar a sua conta E rapaziada, como que funciona? Você pega dois dragões, esses dragões cruzam, viram um ovo e você tem que cultivar esse ovo E aí tem a chance de vir um dragão muito raro pra você E aí depois que nasce, você pode treinar o seu dragão e ir evoluindo e ele ficando cada vez mais forte E aí tem as arenas que você pode competir com seus amigos ou também com outros rivais Pra você ir desenvolvendo a sua jogabilidade, tá ligado? E lá dentro, rapaziada, tem as alianças Por exemplo, você que tá jogando com a galera da sua cidade Às vezes tem um clã da sua cidade Você joga, vai desenvolvendo com outros jogadores e também vai pedindo dicas E aí quando você joga nessas alianças, você pode desbloquear novos prêmios, tá ligado? Que só lá que você consegue E ó, ó o bom Que toda semana tem minigames, rapaziada Lá você pode coletar novos itens só com esse minigame que vem toda semana pra vocês E mano, olha que sensacional Você pode encontrar dragões de youtubers lá Eu já fiquei sabendo que tem vários canais Tem até do Mr. Beast, tá ligado? O dragão do Mr. Beast Imagina você chegar lá e ter o dragão dele E aí, rapaziada, é o seguinte Você clicando no primeiro link da descrição e baixando o jogo Você já vai levar 15 mil rações iniciais pra você já começar Mano, voando 30 mil de ouro Já pra você começar a comprar tudo que você precisa E ainda melhor Você entrando, você vai ganhar um super prêmio Que é o dragão cavaleiro da chama Mano, é um dragão muito monstro E aqui, ó, aponta pra esse QR Code Que você já vai ter todas as informações, rapaziada Então, vale pro meu link já Baixa o Dragon City pra gente jogar junto Que provavelmente você vai me encontrar lá Chocando meus ovinhos e fazendo muita coisa da hora Fechou? Minha mãe passava em controle remoto da televisão Passava em brinquedo Passava em ir no sofá Minha mãe passava em tudo Porque ela falava que conservava, né? Eu já não sei E aí, eu tive uma ideia O meu irmão comprou uma Ferrari 458 Itália recentemente Mano, um carro muito lindo A Braba 458 Itália aqui dentro Mano, linda demais A interna do carro é surreal E esse símbolo aqui do cavalo também, mano Brabríssima E essa Ferrari aqui, rapaziada O ano dela é 2011 Ela é uma Ferrari já Como pode dizer? Com 11 anos de história, né, mano? Aí pelo Brasil Só que ela é uma Ferrari muito conservada Se eu não me engano Ela tem 11 mil km rodados Não andava em pista Mano, é um carro zero E aí, a gente vai passar papel filme Pra tirar ela mais conservada ainda E hoje, rapaziada Eu não vou tirar, não Hoje eu vou falar Renato, se vira Você que tem que tirar Eu não quero nem saber, mano Então vamos começar A abrir todos esses papel filmes E vamos começar a enrolar Essa Ferrari aqui Então, rapaziada Já deixa o like Logo no comecinho do vídeo E comenta aqui embaixo Qual que é as próximas trollagens Que vocês querem que a gente faça Rapaziada, é o seguinte Já vamos passar no primeiro lugar Logo aqui no retrovisor da Ferrari Daquele jeito Chama E, rapaziada É o seguinte A gente acabou de almoçar O Renato foi dar uma descansada Então, mano É o momento perfeito Pra eu poder fazer isso Ai, caramba Mano, eu tava querendo passar Por dentro da Ferrari Tá ligado? Mas eu acho que não vai dar Então, vamos fazer tudo isso aqui, ó Chama que ainda tem mais 25 rolos Pra nós passar, mano Ó Vou passar aqui no retrovisor Chama Ainda vai acabar com tudo, rapaziada Com tudo Agora passando esse farolzinho aqui da Ferrari Que, mano Esse farol tem que conservar, meus amigos Esse é o farol que nós temos que deixar Daquele jeito Chama Primeiro rolo acabou, rapaziada Mas isso é só o começo Se liga só Quem chegou aqui Pra me ajudar nessa trolagem Acabou de comer O Renato foi deitar um pouquinho Mano, eu tava comendo, velho Agora a gente tá deixando a Ferrari Daquele jeito Já Proteger aqui o farol do Renato Já Pra ter conservado Eu dou muita raiva, mano Juro Só que Sabe o que é o bom? Que geralmente quando eu faço Eu tiro depois Só que essa eu não vou tirar Essa eu vou deixar Se quiser usar a Ferrari Vai ter que tirar E eu não vou Então bota a sua primeira, vai Bota, bota, bota Você vai colocar de como? Mano, eu acho que eu vou colocar no vidro aqui Então vai, cola ele Cola o vidro É o contrário Ah, tá Só que ele não vê É, pipa Isso, vai, vai Segura na primeira Aí, já era Agora já foi Vai, Léo Passa, 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 passa Vai, vai rodando tudo Vai rodando tudo Nossa, mano Vai acabar com o carro do Renato Acabamos a dizer, né? Que a gente tá conservando Porque essa Ferrari aqui é nova 11 mil caminhos rodados E eu tô passando Que nem minha mãe passava Nas coisas dela Papel filme Vai, Léo Vai, vai, vai Ó, ó, ó Quer falar o que pra ele? Não, nada Pronto Não Tá conservada Full PPS Full PPS? Pronto Bom, boa, boa Ó, foi o seguinte, rapaziada O Léo já tá me ajudando E eu vou abrir mais o restante aqui Que tem vários ainda pra gente abrir Só, Faustino Tó Ah, conta nada Tó Tó, tó, tó Aí, ó Vai dedar o quê? Você tá na sua mão, ó Tá filmado Vai, deda lá Então, vamos abrir mais Vamos abrir mais, ó Eu vou terminar de abrir os meus, rapaziada E vamos que vamos terminar de colar tudo Agora eu vou tentar passar nessa parte aqui Vamos tentar Isso, vamos, vamos Vamos se ajudar, rapaziada Pronto, meus amigos Finalizada a Ferrari com sucesso É a Ferrari mais conservada do Brasil, né Realmente Ela tá zera Não tem nada que possa arriscar ela Vai, joga aí, Gabi Vai, joga aí, ô Léo Manda, 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 manda Vai acabar aí já É, eu vou deixar aqui, ó Deixa até pendurado Deixa pendurado aqui, ó Na Ferrari, rapaziada Então, ó Vai, 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 puxa Ai, qual bateu? Mano, vamos fazer o seguinte Agora, vamos chamar o Renato Vamos lá Eu tenho mais uma aqui Eu vou passar Ah, tem Passa, passa, passa o último Rapaziada, é o seguinte, ó Os F6 e tudo mais Tira uma print agora do carro aí, ó E marca o Renato no Instagram, ó Pronto, já tirou a print Mano, você é louco Eu tô com medo da reação do Renato Porque eu tô ouvindo ele lá no fundo Eu tô ouvindo a voz dele lá no fundão, mano Eu tô, tô, tô meciou de chamar ele Gui, de verdade Não tem motivo pra ele falar pra você Não, não tem não Não, imagina que não tem motivo Você conta, eu tô a melhor equipe pra fazer isso aí Você não dá paz pro rei, né, Gui? Ele não dá paz pra nós Então é assim que ele vai lidar, mano Então, ó Eu vou lá dentro chamar ele agora Ô, Thiago Se liga só O que é isso? Mano, vamos lá dentro agora Que a gente vai chamar o Renato Pra poder mostrar esse resultado pra ele Re do céu, rei Mano, Thiago tá trocando o seu Ferrari Thiago tá trocando o seu Ferrari Firo pra você, mano Thiago Nossa, mano Thiago não tá trocando o seu Ferrari feio, mano Mano do céu Olha só o que o Thiago fez com a sua Ferrari, mano Ah, Thiagão Ô, Thiago zoou feio a sua Ferrari, mano Não, mano Juro pra você Olha o estado que ele fez Eu vou fazer carne Você acha mesmo? Quem que faz esses vídeos? Quem que faz esses vídeos aqui? Só pra saber O Thiago que tá trocando? Ó, ó o Nick O Gui O Gui A câmera do Gui A câmera do Gui Piscina Sem piscina Não, não, não Sem piscina Que tá frio Eu vou ficar doente Vou rolar você Cala a sua boca Não, não A sua Ferrari tá conservada agora A sua Ferrari tá conservada agora Mano, a sua Ferrari tá com o PPF É com o PPF Vai lá Ah, Thiago, para com isso Você tá me ajudando até lá Roda aí, roda aí Não, não, não Roda aí, devagar Mas não pode rodar Só a Ferrari agora Está conservada 100% Não Não Não, não pode rodar Eu vou vomitar Eu vou vomitar Não, não, não Duas camadinhas Vai, vai, vai Deixa eu ver que não vai ser Duas camadinhas Vai, vai, vai Quantas horas no forno depois? Agora uma hora e meia de forno Eu não consigo mais rodar Tá cheio de próprio Cuidado da boca Cuidado, cuidado Eu tenho que respirar pelo menos, né, rapaziada Até o baiano Vai, vai, vê logo, Thiago Fica Ó, o seguinte Só a Ferrari Está mais conservada que tudo Não tem mais A Ferrari 2011 Full PPF, rapaziada Quem quiser comprar Vai estar na Olixis E ó, como nos outros vídeos Eu acabava tirando Esse vídeo eu não vou tirar Quem quiser Só uma foto dela Dá seu jeito Dani Bruno, deixa eu ver como é tesoura Fazendo amor Cara, como vocês treinem mim Dá licença aí, deixa eu tirar uma foto Pra quê, velho? A foto mais conservada de 2022 Vai mandar pro Justin Bieber Vai, se você quiser andar Você vai ter que tirar E isso é com você Vai, retira Eu não vou te ajudar Quem quer... Ah, uma tesoura? Ah, não Parece que você comprou a Ferrari Ela vem embalada Ela vem embalada pra você da China O Renato tá cortando Na tesourinha De cortar a unha Eu tô suave, eu tô com tempo hoje, meu parceiro Deus me livre, mano Tira essa tesoura aqui perto do carro É, ele tá com a tesoura perto de uma Ferrari Deixa aí, Dani É, você vai ajudar ele Ele te trola todo dia Ah, coitado Tô falando Mano, olha isso, mano A gente não tem culpa de nada Se tudo que tiver acontecido aí Vai ter uma mosca ali em cima aqui O Thiago Não é verdade, mano O Thiago, ele impressou uma mosca Uma mosca Aqui, ó A mosquinha tá aqui ainda Ela não conseguiu fugir, ó A mosquinha vai ajudar Deixa eu tentar abrir a mosca aqui, ó A mosca A mosca voou Caraca, a mosca é indestrutível, mano Ela prendeu, ficou aqui meia hora E ainda conseguiu sair Ô, Cardão Ô, Cardão É que você não viu ele falando Que ele é muito generoso Com quem ajuda? É Ah, e muito trollador Com quem não ajuda também, né Que é desse jeito Eu vou dar o seu, Renato Você é marcada Vai Léo, Léo Sério, Léo Eu vou dar o seu, Renato Que eu tô com você Sério, Léo Que você vai Você tava me ajudando até agora O Léo é comprado, Gui Você não entendeu, não Não, o Léo tá sendo encontrado Aqui da casa Não, o Léo você não pode Nossa Tem Tá calejado aqui? Tá calejado aqui? Tanto bater Bater o quê? O saco do Renato O quê? Eu falei assim Tá calejado aqui, ó, Léo Aqui no queixo Tanto bater o saco do Renato Nossa, quando você me foi lá Me pedir ajuda E eu tava almoçando Eu parei Ah, sim? Peraí Filha da mãe Conseguiu arrancar O negócio Coloca tudo aqui dentro Coloca tudo aqui dentro Quer guerra? Quer? Tá de brincadeira? Tá de brincadeira? 5 segundos eu tinha 10 Senão você vai cair na piscina Não, eu tiro Agora? Tô tirando agora Olha aqui como que tira Daqui de nada É rapidinho, rapaziada 10, rapaziada Vocês curtiram as trombas? Vai, vai, chuta Chuta, vai Vai, chuta, Léo Chuta Vai Vai, Carlão Chuta 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 Tá fora Vai, Léo Vai, Léo Vai Uma bicuda Caiu em cima da Ferrari Então é isso, rapaziada Trollagem concluída Com sucesso A Ferrari já não está mais nova Do Brasil Infelizmente A gente tentou colocar aqui Todos os papel filme Que tinha E, mano, é muito filme, mano Muito E ficou da hora Melhor foi a cara do Renato Ele... Ah, não De novo, não De novo, não O meu único medo, rapaziada É sair Sei lá Grudar E sair o PPF da Ferrari, mano Porque esse PPF Eu sei que é muito caro, tá ligado? Muito, muito caro Então é isso, rapaziada Vou tirando esse vídeo Pra quem você curtiu Essa trollagem Deixa muito seu like Tamo junto Valeu, falou E, rapaziada Não esquece de baixar O Dragon City No primeiro link da descrição Que senão você vai perder vários prêmios E eu sei que vocês querem já começar Alavancando junto comigo Fechou? Vai, primeiro link da descrição Clica, 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 clica